Existe um lugar onde o design importa sim, onde o concreto convive com o verde, onde a arte tem lugar de destaque. Existe um lugar perto do que realmente importa, do que facilita a rotina, do que melhora a qualidade de vida. Existe um lugar onde cada detalhe foi pensado para fazer diferença, trazer conforto e funcionalidade. Existe no Brooklyn. Um quarteirão inteiro projetado por arquitetos, paisagistas, decoradores e artistas. Planejado para ser mais que um prédio a mais nessa paisagem. Existe a quadra Habitarte, uma realidade que se completa agora com o lançamento do Gran Habitarte, com metragens maiores para que sua família também possa estar aqui. Quartamentos com plantas, de 131 a 225 metros quadrados, espaçosas, amplas, pensadas nos seus detalhes. Uma realidade que se completa com traça privativa de mil metros quadrados de vegetação tipicamente brasileira e com áreas de lazer diferenciadas. Uma realidade que você pode chamar de Gran Habitarte. Quadra Habitarte. Agora completa. Descubra o Gran Habitarte.